É o ar, enfim, né, vida? DJ Gouveia, seu gostoso, moleque faixa preta J-J-S-Tai Fumando um fino de canto Eu e meu, eu e meu mano Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico grano Sentei em mim enquanto eu conto O arde e o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som trocando Hoje eu vou pegar essa moça E eu vou fazer ela virar puta Pagar de seta na frente da mãe Mas enquanto o parede exazida é a moda Pagar de seta na frente da mãe Mas enquanto o parede exazida é a moda Pagar de seta na frente da mãe Mas enquanto o parede exazida é a moda D-K, tela médica eu pego D-K, tela quer atenção Ó a navinha safadinha Eu já tô cheio de tesão Se eu te avistar no vale Eu não vou ter pedão Tu vai tomar catucadão Catucadão, eu tô bucetão Tu vai tomar catucadão Catucadão, eu sou bucetão Tu vai tomar catucadão Eu não vou ter pedão Eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico grano Sentei em mim enquanto eu conto O arde e o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som trocando Movimento muito foda É um movimento muito sexy Movimento dela é muito foda É muito sexy A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela é Movimento muito foda É um movimento muito sexy Movimento dela é muito foda É muito sexy A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce Fuma num fino de cara Vai, fino é vida A bunda dela A bunda dela A bunda dela desce Fuma num fino de cara Fuma num fino de cara A bunda dela desce A bunda dela desce Fuma num�ルPD O arde e o corte nhà desce A bunda dela desce Fuma numele